Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo e hoje nós vamos de usadinhos da semana, mas antes eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, combinado? Muito bem, hoje é segunda-feira, a gente está iniciando uma nova semana e eu desejo que essa semana seja muito abençoada e para todos vocês, que seja uma semana de realizações, Deus abençoe a todos, de verdade, e vou mostrar para vocês tudo que eu utilizei aí de hidratante, body splash e perfume nessa semana. Vou iniciar mostrando os hidratantes, gente, olha, utilizei o Dance da Poco Louca, eu costumo trazer para vocês sempre o Coconut, que eu gosto bastante, principalmente da nota de coco, mas esse daqui estava meio guardadinho lá e eu resolvi usar essa semana, ele é doce, é um hidratante assim para ser usado em dias mais frios, tá? Tem uma pegada de caramelo, uma hidratação mediana e ele espalha também é mediano, assim, ele dá uma saboadinha na pele, mas tem uma boa absorção também, tá? Então, utilizei ele nessa semana aí, estava meio esquecidinho, usei, né? Outro que eu utilizei também essa semana, que já tinha um tempinho que eu não usava, o meu Intense Gloss da Caso Boticário, que eu também gosto do perfume, também gosto da absorção dele e da hidratação, ele hidrata inclusive mais do que o Dance, tá? Eu gosto muito dos hidratantes aí da Caso Boticário, acho que vale a pena experimentar aí os hidratantes do Boticário, gosto bastante. Usei também, gente, o hidratante da Natura, o Luna Confiante, gosto muito desse hidratante, acho que ele vai com muitos perfumes aí, é meio coringa, sabe? E ele hidrata super bem e não altera o cheiro do perfume, assim, ele não influencia tanto no cheiro do perfume, eu gosto bastante de utilizar esse hidratante Luna Confiante aí da Casa Natura. Outro hidratante que eu utilizei também essa semana foi o Brilho da Jequiti, essa semana que fez frio, fez calor, agora voltou a ficar um pouquinho mais frio, então deu pra gente utilizar aí vários perfumes, perfumes mais doces, perfumes mais frescos, e esse daqui eu utilizei nessa semana também, eu gosto muito desse hidratante, já comentei, ele tem uma textura muito gostosa, parece um mousse, assim, sabe? Um creme chantilly, é bem cremoso, absorve super bem também na pele, não está boa, enfim, eu gosto bastante desse hidratante e ele é cítrico, né? Tem aquele cheirinho de limãozinho bem gostoso, tá? Outro hidratante que eu também utilizei nessa semana foi o Egeo Choque, que é um suflê hidratante, né, gente? Esse aqui eu adquiri faz pouco tempo e essa foi a segunda vez que eu utilizei, mas eu usei, assim, no corpo todo mesmo e foi bem, assim, completa a hidratação, né? E eu achei que ele dá muito trabalho pra passar, gente. Ele tem uma textura diferenciada, assim, de suflê, parece que você fez um creme e jogou uma clara em neve dentro, né? E tem uns gruminhos e aí quando você passa na pele, fica esses gruminhos esbranquiçados e demora muito pra você conseguir absorver, fazer com que se absorva todos esses gruminhos. Então eu achei muito trabalhoso, o cheiro é bom, a hidratação é boa, mas dá um trabalhinho, você tem que ter um tempo pra ficar passando o hidratante na pele, né? E às vezes você tá com pressa, não tem tanto tempo assim, então, não sei. Mas é gostoso, é um bom hidratante, tá? Mas demora pra passar. Utilizei, gente, o Dance Body Splash, tá? Esse Dance da Poco Louca, ele me lembra um pouco o Far Away Rebel da Avon, assim como também o Nude Caramelo da Eudora. Esses que vão na vibe aí do Victory Rolf, né? Do bombom de Victory Rolf. Eu sinto na saída uma pegada de abacaxi em calda, como se você abrisse aquele abacaxi em calda que vende supermercado na lata e você sente aquele cheirinho e depois vai aparecendo um caramelo, né? É mais para o caramelo. É um Body Splash doce que a gente usa mais no frio também, pelo menos pra mim, tá? Porque ele é bem doce e no calor ele vai me enjoar. Mas é bem gostoso, tava meio esquecedinho lá e aí eu utilizei essa semana. Usei também, gente, o Body Splash Flor de Lis da Natura. Eu comprei também há pouco tempo esse Body Splash, mas ele é muito gostoso. Ele tem aí uma saída fresca, um pouco até esverdeada, que ele vem com o bambu, né? E depois um floral bem delicado. Ele é levemente adocicado, tá? Ele não é totalmente sem açúcar. Mas ele é um perfume, assim, mais pra dias quentes, mas não tão quente. Se tiver muito quente, talvez o adocicado possa dar aquela enjoadinha um pouquinho, tá? Mas é bem gostoso e delicado. Eu acho perfeito pra primavera, né? Nós estamos entrando aí na primavera e eu gostei bastante, tá? Levemente adocicado, mas tem aquela pegada verde, fresca, enfim. Outro que eu utilizei também nessa semana foi aí o Intense Gloss, né? O perfume, usei junto com o hidratante. Já comentei várias vezes sobre esse perfume. Ele fica levemente atalcado na minha pele, levemente adocicado. Não tem um bom desempenho, mas eu gosto muito de usar para dormir. Principalmente em dias mais ou menos, ele me traz bastante conforto, tá? Então usei essa semana o Intense Gloss da Casa do Boticário. Usei também, gente, o meu Egeo Choque, juntamente com o suflê hidratante, né? Eu amo esse perfume, já falei várias vezes. Esse é chocolatado, ele é cremoso, ele traz chantilly. É muito gostoso esse perfume. Para mim, da linha Egeo, é um dos que eu mais gosto. Eu acho que é o que eu mais gosto da linha Egeo, né? Apesar de eu gostar muito da linha, eu acho que o Choque é o meu preferido, tá? Eu amo esse achocolatado dele. É um perfume também que, para mim, é dias mais amenos, né? Usei também, gente, nessa semana, o Luna Coragem, que eu estou testando para trazer a resenha para vocês. Vou trazer agora no início dessa semana. Usei bastante mesmo, já desceu bastante o perfume. E usei uma das vezes, inclusive, com o Luna Confiante, né? Eu estava testando ele. Então, assim, não vou contar muito para vocês, porque, obviamente, eu vou trazer a resenha, mas usei muito este perfume nessa semana, tá? Outro perfume que eu utilizei também nesta semana foi o Brilho, da Jequiti, tá? Usei o Brilho, juntamente com o seu hidratante. Um perfume que eu amo, sou muito suspeita para falar. Ele vem com essa pegada cítrica, mas não é ácido. É um perfume aí que lembra até o importado, né? O Lady Amblin, L'Anne, da Mont Blanc, né? E é um perfume que me encanta, eu gosto demais. Se você gosta de perfume fresco, zero açúcar, e quer conhecer a Jequiti, começa pelo Brilho e que você não vai se arrepender, tá? Para quem gosta dessa proposta, gente, maravilhoso. Eu amo esse perfume. Outro perfume que eu também utilizei essa semana foi o Amor É Mio Forever, né? Da Geni Artes. Esse perfume que também vem na vibe fresca. Esse aqui foi, inclusive, um tester que eu ganhei numa compra, né? E ele tem uma pegada frutada, gente. Eu sinto como se ele tivesse um melão. Então, ele é levemente adocicado, ele não é zero açúcar, mas ele traz frescor também, tá? É um perfume bem gostoso, que tem um custo bem baixo, assim, né? Porque ele é importado, mas ele não é dessas casas mais conhecidas e tal, mais caras, né? E é um perfume bem gostoso, que tem um desempenho muito bom na minha pele, inclusive, tá? Então, utilizei ele também nessa semana. Outro perfume que eu utilizei nessa semana, gente, foi o Coffee Woman, o tradicional da Casa do Boticário. Vocês viram que eu comprei esse perfume na promoção agora do mês do cliente? Tava com 50% de desconto e eu usei nessa semana. É um perfume muito gostoso, um perfume mais noturno, um perfume mais invernal mesmo, né? Ele tem a pegada do café, que deixa ele um pouco mais sensual, ele é adocicado, ele ficou levemente atalcado na minha pele e teve um bom desempenho. Então, assim, eu gostei bastante desse perfume, tá? Eu gosto bastante desse perfume aqui. Usei, então, o Coffee Woman tradicional aí. Outro perfume que eu também utilizei foi o Essencial Exclusivo. Esse que eu também comprei agora lá na Natura, né? Na semana também do cliente, só que lá na Natura. Gente, que perfumão! Ele tem uma saída cítrica e depois ele vem com floral. Ele tem um floral, assim, até meio adocicado. Eu não vi as notas dele pra dizer pra vocês exatamente o que ele tem aqui. Mas é um perfume encantador, delicioso. A saída cítrica dele é uma delícia, assim, dá aquela refrescada e depois ele vem com floral bem gostoso. Gente, é uma delícia esse perfume, tá? Vou testar mais vezes e aí, se tudo correr bem, eu trago a resenha dele pra vocês. Porque eu amei esse perfume aqui. Essencial Exclusivo da Natura. Vamos ver se ele cabe aqui? Vamos ver. Pronto. E utilizei, gente, por fim, o último que eu usei essa semana foi o Florata Cerejeira em Flor da Casa O Boticário. Gente, eu adoro esse perfume. Ele é um floral que ele vem também adocicado. Algumas pessoas falam que ele parece com o Viva La Juice, né? Eu não sei porque eu não conheço o Viva La Juice, mas eu adoro este perfume. Acho que ele tem a cara da primavera também. É um perfume que vem com floral delicado, mas ele não é bobinho. Pelo menos na minha pele, a linha Florata não tem, assim, uma super ultra fixação. Mas na minha pele ele fixa super bem. Fica bem aparente, né? Ele aparece e eu recebo elogios quando eu uso. Então, eu gosto bastante desse perfume Cerejeira em Flor da Casa O Boticário. Tá bom? Então, foram esses que eu utilizei essa semana. Não utilizei tantos perfumes assim, gente, porque eu repeti bastante o Luna Coragem para trazer a resenha para vocês. Então, eu repeti algumas vezes e acabei não usando tantos perfumes assim. Mas estão aí os que eu usei, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou e ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e deixe aí nos comentários desses aqui, você gosta de alguns? Conta aí para mim que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, grande beijo no coração e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!